Pedem-nos que arrastemos o ponto cor-de-laranja para menos 0,6 na reta numérica. Neste momento, o ponto está no zero. Vejamos, aqui é o menos 2 e aqui é o 2. Aparentemente, estes traços grandes representam o 1. Portanto, é menos 1 menos 2. Este ponto é menos 0,5. Então, temos de arrastar o ponto um pouco além de menos 0,5. Queremos ir até menos 0,6, por isso temos de o deslocar mais uma décima. Menos 0,6 parece-me ser aqui. Muito bem, vamos fazer mais dois exercícios destes. Arrasta o ponto cor-de-laranja para 1,9 na reta numérica. A escala parece ser a mesma do exercício anterior. Se arrastarmos até aqui, chegamos ao 1. Aliás, aqui é o 0,5 e aqui é o 1. 1,5, 1,9 é apenas uma décima menos do que 2. Portanto, é até... Vejamos, aqui é o 2, queremos uma décima menos. Assumo que o programa bloqueia o ponto cor-de-laranja nas décimas. Parece-me bem que sim. Creio que 1,9 seja aqui. Vamos fazer mais um. Arrasta o ponto cor-de-laranja para 0,5 na reta numérica. Temos mais uma vez a mesma escala. É sempre importante verificar a escala. Aqui é o 1, portanto, 0,5 é meio. Esta marca pequena, aqui. Aplausos 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 Obrigado.